Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje, você vai ver prazo prescricional da indenização por abuso sexual na infância não começa automaticamente na maioridade civil. Tempo de prisão por dívida alimentar deve ser fundamentado. E mais, anuidade cobrada pela OAB não tem natureza tributária. O STJ Notícias já está no ar. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, de janeiro a abril deste ano, foram registradas quase 90 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. É nesse grave cenário que os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça ampliaram prazo para que a vítima busque indenização por abuso sexual na infância. Quem tem uns detalhes da decisão é a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que no caso de abuso sexual durante a infância ou adolescência, o prazo prescricional da ação indenizatória não começa a correr automaticamente quando a vítima atinge a maioridade civil. Segundo os ministros, é preciso considerar o momento em que ela adquiriu total consciência dos danos em sua vida. No caso julgado, uma mulher ajuizou a ação de danos morais e materiais contra o padrasto, afirmando que sofreu abusos sexuais na infância. Alegou que somente aos 34 anos de idade, as memórias daqueles fatos passaram a lhe causar crises de pânico e dores no peito, que a fizeram procurar atendimento médico. A mulher afirmou ter iniciado sessões de terapia, nas quais entendeu que as causas das crises eram os abusos sofridos na infância, e essa situação foi atestada em parecer técnico da psicóloga. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância, entendendo que o prazo de prescrição, que é de três anos para esse tipo de ação, deveria ser contado a partir do momento em que a autora atingiu a maioridade civil. Como a ação só foi ajuizada há mais de 15 anos após o vencimento do prazo, foi declarada a prescrição. Já o relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que embora os danos íntimos do abuso sexual sejam permanentes, sua manifestação pode variar ao longo do tempo, como resposta a diferentes eventos ou estágios da vida da vítima. Por isso, para o ministro, que teve o voto seguido por toda a quarta turma, não há como exigir da vítima de abuso sexual na infância ou na adolescência que tome uma atitude para buscar a indenização no reduzido prazo de três anos após atingir a maioridade civil. E vamos entender a definição jurídica de abuso sexual e as punições legalmente previstas com a advogada Sabrina Beatriz Ribeiro, especialista em direito da criança e do adolescente. A lei 13.431 de 2017 define o abuso sexual como qualquer ação que utilize criança ou adolescente para fins sexuais visando a exploração sexual do agente ou de terceiro, seja presencialmente ou por meio eletrônico. O Código Penal, em seu artigo 217-A, estabelece que qualquer ato sexual com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, com pena que varia de 8 a 15 anos de reclusão. A súmula 593 do STJ reforça esse entendimento e estabelece que o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso com o agente são irrelevantes para a configuração desse crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente também apresenta disposições específicas sobre esse assunto. Os artigos 240 e seguintes do ECA proíbem a produção, reprodução, fotografia, filmagem ou registro por qualquer meio de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com sanções que variam de 4 a 8 anos de reclusão, além de muda. É relevante notar que o abuso sexual pode ocorrer tanto em ambiente extra-familiar, envolvendo pessoas desconhecidas ou pouco conhecidas pela vítima, como por exemplo vizinhos, médicos, religiosos, quanto em ambiente intra-familiar, perpetrado por cuidadores ou membros do círculo doméstico familiar da vítima. Destaca-se que o abuso sexual nem sempre se caracteriza pela presença de violência física, sendo frequente o uso de suborno, coação ou manipulação verbal para induzir a vítima ao ato sexual ou libidinuso. Em julgamento na segunda turma, os ministros reafirmaram que as mensalidades devidas pelos advogados à OAB não possuem a mesma natureza dos impostos e taxas pagas ao poder público. O entendimento foi aplicado pelo STJ ao reformar a córdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considerou que as anuidades pagas à OAB teriam nítido caráter tributário. Para o colegiado, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 647.885 não altera nem a jurisprudência do STJ nem as posições recentes do próprio STF. O tribunal também citou que no recurso o Supremo havia entendido que seria inconstitucional a suspensão do exercício laboral pelo Conselho de Fiscalização Profissional, pois a medida geraria sanção política em matéria tributária. O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campbel Marques, lembrou que, pelo menos em duas oportunidades, a primeira sessão da Corte fixou o entendimento em 2004 de que, como as contribuições devidas à OAB não ostentavam natureza tributária, a cobrança de eventual dívida originada das anuidades não poderia seguir o rito da execução fiscal. O ministro também apontou que o STF, ao julgar o recurso, embora estivesse analisando a possibilidade de suspensão de advogados que não pagassem as anuidades, acabou tocando no tema da natureza jurídica dessas contribuições. O ministro Mauro Campbel Marques verificou ainda que o voto do relator do caso na Corte Suprema, ministro Edson Fachin, não distinguiu os conselhos profissionais genericamente considerados e a OAB, de forma que não seria possível extrair apenas a partir desse precedente o caráter tributário das anuidades. E por falar em direitos e obrigações dos advogados, um assunto muito presente nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça são os Honorários Advocatícios. Esse é um dos capítulos da coletânea digital do STJ, chamada Momento Arquivo, volume 2. A obra, editada pelo setor de documentação da Corte, promove uma retrospectiva histórica de julgamentos marcantes do Tribunal da Cidadania ao longo das últimas três décadas. Ficou interessado? É só acessar o material aqui, no site do STJ. E a primeira turma decidiu que o fato de uma servidora pública de São Paulo ter sofrido suspensão temporária do cargo por suspeita de descumprir o requisito de boa conduta previsto em lei estadual não a impede de, mais à frente, ocupar um novo cargo público. O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o mandado de segurança impetrado por uma candidata, aprovada em concurso para o cargo de escrevente técnico-judiciário do Tribunal. A mulher foi impedida de tomar posse devido a uma suspensão aplicada quando era investigadora de polícia. Ela chegou a ser nomeada para o novo cargo, mas antes de tomar posse, recebeu um e-mail do TJSP informando que não havia preenchido requisito de boa conduta previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo devido à penalidade de suspensão no cargo anterior. A Corte Estadual entendeu que o mandado de segurança não seria cabível para questionar os poderes discricionários concedidos à administração pública na análise do cumprimento dos requisitos para investidura em cargo público. O ministro Sérgio Cuquina, relator do recurso em mandado de segurança, explicou que nos casos de nomeação e posse em cargos públicos, com relação às condições como ordem de nomeação e comprovação dos requisitos para investidura, não há espaço para o exercício de juízo discricionário. O ministro pontuou que, de acordo com a própria lei estadual citada, só as penalidades de demissão ou de demissão a bem do serviço público podem impedir a investidura em novo cargo. As demais penalidades, inclusive a de suspensão, são desconsideradas para todos os demais efeitos, salvo em casos de nova infração no período de cinco anos. A primeira sessão aprovou nova súmula de direito público. O enunciado já está disponível no site do STJ para consulta. O enunciado da súmula número 666 estabelece que a legitimidade passiva em demandas que visam a restituição de contribuições de terceiros está vinculada à capacidade tributária ativa. Assim, nas hipóteses em que as entidades terceiras são meras destinatárias das contribuições, não possuem elas legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, juntamente com a União. As súmulas são os resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. Benefício previsto em acordo da Associação Latino-Americana de Integração, a ALADE, exige envio direto da mercadoria do país exportador para o importador. Esse foi o entendimento adotado pela segunda turma. A segunda turma do STJ decidiu que a incidência do benefício tributário previsto no regime geral de origem da Associação Latino-Americana de Integração, conhecida como ALADE, exige que a mercadoria seja expedida diretamente do país exportador para o importador, ou seja, que os produtos não sofram interferência em território de país não participante do acordo, procedimento conhecido como triangulação comercial. A discussão que chegou ao STJ teve origem em operação comercial realizada pela Petrobras quando a petrolífera importou combustível da Venezuela, país integrante da ALADE, mas o faturamento do negócio ocorreu nas ilhas Caimã, que não integram a ALADE, por meio da triangulação comercial. Com isso, foi gerado o imposto de importação de mais de R$ 35 milhões. Mas a Petrobras, em ação de desconstituição do crédito tributário, alegou que não poderia haver a incidência do tributo na operação em razão da redução tarifária prevista no acordo internacional firmado no âmbito da ALADE, ainda que tenha ocorrido a triangulação. Em primeiro grau, o juízo anulou o crédito tributário e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Fazenda Nacional recorreu ao STJ e a segunda turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que as mercadorias para serem beneficiadas pelo tratamento preferencial devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o importador. Segundo o ministro, a interpretação ampliada de benefícios tributários previstos em acordos internacionais, especialmente no caso de operações com triangulação comercial, pode resultar em aberturas para práticas abusivas de não pagamento de tributos. Em junho, vai acontecer no STJ a audiência pública que vai discutir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução de dívida de condomínio. Mais detalhes com a repórter Marina Campos. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 3 de junho, às duas horas da tarde, uma audiência pública para discutir se durante a execução de débitos condominiais pode ser feita a penhora de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária. A audiência foi determinada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, relator de um recurso especial que, embora não tenha sido qualificado como repetitivo, foi afetado pela quarta turma à segunda sessão para pacificação do tema no STJ. Os interessados em participar como expositores da audiência pública devem solicitar a inscrição até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de maio exclusivamente por esse e-mail que está aparecendo aqui. A lei das sociedades por ações rege nulidades em Assembleia quando decisões afetam apenas relações intrasocietárias. Foi o que decidiu a quarta turma do STJ. O ministro Antônio Carlos Ferreira foi o relator do recurso especial no STJ que discutiu o regime de nulidades das deliberações da Assembleia nas sociedades por ações. Ele verificou que o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela nulidade da Assembleia ao observar fraude à lei das SA, que veda ao administrador votar nas deliberações da Assembleia Geral a aprovação das suas contas. Por isso, o Tribunal Paulista entendeu que houve vício do voto, o que causa a nulidade do ato segundo o Código Civil. O relator explicou que embora essa proibição imposta ao administrador tenha fundamento ético, ela envolve interesses dos acionistas e da própria companhia, mas não interesses da coletividade ou de terceiros. Desse modo, segundo o ministro, a questão é de anulabilidade da deliberação e não de nulidade. Ainda no julgamento, o relator Antônio Carlos Ferreira frisou que há divergências sobre a forma de aplicar a doutrina referente à lei das SA e o Código Civil. Porém, diante desse regime especial de invalidade das deliberações da Assembleia, o uso das normas gerais do direito civil deve ocorrer com prudência, considerando como referência fundamental o interesse violado. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso especial para extinguir o processo sem resolução do mérito. O colegiado julgou que a lei das SA se aplica prioritariamente às relações intrassocietárias entre os acionistas ou entre eles e a própria sociedade, remanescendo a disciplina geral do Código Civil para situações em que os efeitos das deliberações da Assembleia alcancem a esfera jurídica de terceiros. Ao ordenar a prisão do devedor de pensão alimentícia, o juiz deve explicar o motivo pelo qual está definindo aquele tempo de prisão, que varia legalmente de um a três meses no caso de dívida alimentar. Vamos saber mais sobre o entendimento firmado pela quarta turma. O colegiado entendeu que é obrigação do juízo fundamentar, de maneira individualizada, razoável e proporcional, o tempo de prisão civil decorrente do não pagamento da dívida alimentícia. Com esse entendimento, a turma julgadora fixou no mínimo legal de um mês o tempo de prisão de um devedor de alimentos. No decreto original de prisão, o juízo havia se limitado a indicar o prazo de três meses, sem contudo apresentar justificativa específica para esse período. O decreto prisional foi mantido em segundo grau, sob o entendimento de que não há ilegalidade se a decisão respeita o prazo máximo de três meses previsto no Código de Processo Civil. No STJ, o relator do Recurso em Habeas Corpus, ministro Raul Araújo, lhe apontou alguns elementos que podem auxiliar o juízo na determinação do tempo de prisão, como a capacidade econômica do devedor e o valor da dívida, o comportamento do devedor, as características pessoais e as consequências do não pagamento para o alimentando. Assim, a quarta turma considerou que a fundamentação é necessária em qualquer medida que envolva coerção à pessoa, a fim de evitar que o período de restrição da liberdade seja fixado de maneira indiscriminada pelo juízo. Na decisão que vimos agora, foi falado sobre o conceito jurídico de fundamentação das decisões judiciais. Vamos entender melhor. No seu artigo 93, inciso 9º, a Constituição Federal de 1988 estabelece que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, ou seja, trazer as motivações para impor determinada obrigação. Além disso, o dever de fundamentação está previsto em outras legislações, como destaque para o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, como vocês podem ver aqui na arte. O objetivo dessa norma é viabilizar o direito e as partes serem ouvidas na tramitação processual, de modo que o conteúdo de uma decisão judicial deve tratar dos principais aspectos discutidos e apresentados durante o processo. E foi de forma devidamente fundamentada que os ministros da sexta turma mantiveram ação penal contra empresário na Operação Conexão Venezuela, que investiga supostas irregularidades financeiras nas exportações agrícolas brasileiras para o país vizinho. O colegiado negou por unanimidade o recurso em habeas corpus que pedia a declaração de nulidade da ação penal movida contra o empresário, acusado de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Conexão Venezuela. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público Federal para investigar transações financeiras atípicas relacionadas à exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela. Após o fim da tramitação do processo penal em primeira instância e a troca de defensor do acusado, o novo advogado entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que teria havido cerceamento de defesa por negativa de acesso às provas. O TRF4 negou a existência de nulidade na ação penal, mas concedeu parcialmente ordem para que a nova defesa tivesse conhecimento de todos os documentos probatórios colhidos. No STJ, a defesa pediu que a ação fosse anulada desde o recebimento da denúncia. No entanto, o relator do caso na 6ª turma, ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que os documentos foram disponibilizados à defesa de modo satisfatório. Para o relator, eventuais dificuldades enfrentadas pela defesa ao acessar o material probatório deveriam ter sido enfrentadas à época, razão pela qual a prolação da sentença torna prejudicada a alegação e transfere o eixo de discussão para sua fundamentação, se amparada em elementos acessíveis à defesa ou não. Dessa forma, o recurso em habeas corpus foi negado. A decisão foi unânime. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, suspendeu a tramitação de recurso extraordinário que discute a responsabilidade do provedor de internet no caso de divulgação indevida de imagens íntimas. Em recurso especial julgado pela 3ª turma sobre vazamento de imagens sensuais que foram produzidas por modelo para fins comerciais, o colegiado entendeu que a situação não poderia ser equiparada ao disposto no artigo 21 do Marco Civil, que prevê a possibilidade excepcional de remoção do conteúdo ofensivo mediante simples notificação da vítima. Na ocasião do julgamento, o relator à época, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, frisou que modelo que tem fotos sensuais divulgadas de forma pirata não pode ser equiparada à vítima que teve imagens íntimas publicadas sem consentimento. Essa exposição ampla e vexatória exige a remoção mais rápida do conteúdo, pois viola o direito fundamental à intimidade. No entanto, em recurso extraordinário, a parte alegou que a 3ª turma não observou a proteção constitucional à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, além de não ter considerado os direitos autorais da pessoa exposta. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, sobrestou a tramitação de recurso extraordinário que discute a responsabilidade do provedor de internet no caso de divulgação indevida de imagens íntimas produzidas com finalidade comercial. A decisão foi em razão de dois temas com repercussão geral reconhecida e que ainda não foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, será necessário aguardar a análise do mérito dos temas pelo STF para o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Como a gente acabou de ver, o caso foi suspenso pelo STJ em razão de dois temas com repercussão geral pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quem vai explicar é o advogado Saulo Miquiles, presidente da Comissão de Direito Digital da OABDF. Basicamente, esse julgamento vai dizer se é dever de um provedor de internet ou de uma empresa que detenha uma rede social fiscalizar e remover conteúdos que tenham alguma ilegalidade ou se isso somente é dever do judiciário. Caso opte-se como sendo uma função da rede social fazer essa fiscalização, é o que se chama de dever geral de vigilância. Isso ainda não existe na legislação brasileira, não é assim que funciona na legislação europeia e também não é assim que funciona nos Estados Unidos. Hoje nós temos como uma regra o dever de que essas redes sociais somente devem retirar os conteúdos da internet caso haja uma ordem judicial. Há alguma exceção para o que se chama de notice and take down, ou seja, para que haja uma notificação extrajudicial e aí essas redes sociais, em alguns casos, teriam o dever de retirar esse conteúdo. Mas como regra geral, segundo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, essas redes só são obrigadas a retirar esse conteúdo caso haja uma ordem judicial. De uma maneira mais profunda, o que está se discutindo aqui é inclusive a liberdade de expressão e a neutralidade das redes, se é dever ou não dessas redes sociais fiscalizar e remover conteúdo sob pena diferir a liberdade de expressão ou se isso caberia tão somente ao judiciário brasileiro. E antes de encerrar, quero deixar uma dica cultural bem legal. A exposição do papel ao digital. Os 35 anos da Corte Cidadã foi prorrogada até o dia 17 de maio. Inaugurada como parte das comemorações do 35º aniversário de instalação do Tribunal da Cidadania, celebrado em abril, a mostra traz toda a história do STJ, desde os tempos do processo em papel até se tornar um tribunal mais sustentável, acessível e tecnológico. Montada no segundo andar do edifício dos plenários, na sede do Superior Tribunal de Justiça, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 horas da noite. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.